Música A minha receita pra vocês hoje é batata rosti Eu já falei em outros vídeos que eu sou louca por batata Então qualquer tipo de batata pra mim é o suficiente Não precisa ter mais nada pra comer, eu só como batata Eu gosto muito de batata Esse tipo aqui então a gente coloca um recheio e é uma refeição suficiente Então eu fiz hoje essa batata recheada só com queijo e com ovo Mas pode também fazer com outro tipo de recheio Pode ser com frango, com linguiça, fica muito bom Então eu vou cortar pra vocês verem como que fica aqui dentro Vou mostrar como que eu fiz essa batata Que fica muito boa Olha gente Esse é um prato assim ó, que eu adoro E eu vou mostrar pra vocês agora Como que eu fiz essa batata Deliciosa Eu coloco a batata no fogo Agora eu vou ligar o fogo Esperar Levantar a fervura Quando levantar a fervura Eu conto 15 minutos Mais 15 minutos assim contado no relógio Tá gente? Não pode passar de 15 minutos Tá? A hora que começar a ferver eu vou ficar cuidando Quando começar a ferver 15 minutinhos desliga o fogo e resfria ela Cozinhou 15 minutos Eu tirei do fogo Tirei aquela água quente Resfriei bem elas na água fria Na água corrente da torneira Coloquei numa aguinha com gelo Pra elas pararem de cozinhar Porque ela tem que ficar durinha por dentro Ela não pode ficar desmanchando Tá gente? Senão vai virar um purê E eu não quero que ela vire um purê Então agora Usando Este ralo largo Esse grandinho aqui Eu vou Ralar a batata Já mostro pra vocês Como que ela vai ficar Ela tem que ficar Nesse cozimento assim Ela não pode ficar Muito desmanchadinha E nem muito dura Tá gente? Ela não é crua Então aquele tempo É o tempo assim Exato Pro cozimento da batata Então agora Eu vou ralar todas elas E já vou continuar com a receita As batatas estão raladas Tem gente que cozinha as batatas com sal Eu já fiz assim E parece que a batata não pega o gosto do sal Então eu prefiro ralar E depois colocar um pouquinho de sal Aqui na batata Bem pouquinho E parece que dela fica com o gostinho mais forte do sal Do que colocar o sal No cozimento da batata Tá gente? Não posso apertar isso aqui Pra ficar assim Amassadinho Só coloquei O restante da receita agora Eu vou fazer lá no fogão Então eu vou usar Pra rechear essa minha batata hoje Eu vou usar Ovo cozido e queijo E orégano Só E eu vou terminar lá no fogão Coloquei óleo na frigideira Deixei esquentar um pouquinho Agora eu vou colocar a batata Uma quantidade que a gente acha Que é o suficiente aqui Conforme o tamanho da frigideira Daí eu vou colocar o meu recheio Que eu quero hoje Eu quero queijo Quero ovo O orégano eu coloco aqui agora E mais um queijo E vou cobrir de novo com batata Pode ser só com queijo Eu gosto também dessa receita com linguiça Ela fica assim bem temperadinha Bem forte Fica muito boa também Agora eu só vou ajeitar ela um pouquinho Dá uma leve assim Assim Amassadinha nela Mas de leve Pra não ficar muito amassada Só um pouquinho assim Pra ela se juntar bem a batata Pra ela ficar mais retinha Desse lado Que assim E Vou deixar ficar bem douradinha Num lado Pra poder virar O outro lado Então Chegou a hora de virar Eu uso um outro pratinho Tem umas frigideiras Tem umas frigideiras que tem A tampinha que vira Eu não tenho Então eu uso um outro pratinho Pra virar Coloco mais um pouquinho de óleo Bem pouquinho E dou uma ajeitadinha De novo E agora eu espero dourar O outro lado E daí tá pronto Então essa foi a minha receita Pra vocês de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Um beijo pra cada um de vocês E fiquem com Deus Um beijo pra cada um de vocês E aí